Olá, tudo bem com você? Chegamos ao fim de mais um trimestre, estudamos ao longo dessas 13 semanas o tema do grande conflito, uma lição da Escola Sabatina que teve como base o livro O Grande Conflito de Ellen White e, obviamente, a Bíblia. A lição dos jovens trouxe o mesmo assunto e foi uma bênção, é um tema que precisamos revisitar constantemente e fica aqui agora o convite para que você leia ou releia o livro O Grande Conflito, esse livro que nós entregamos aos milhões em todo o mundo e que deve estar na casa de muitas pessoas, muitas mesmo. Temos que continuar orando para que o Espírito Santo impressione essas pessoas a tomarem o livro, compararem com a Bíblia e conhecerem mais a respeito da história do cristianismo e de como o conflito terá fim, que elas saibam logo de que Jesus está voltando e precisam se preparar para esse grande dia. Ore todos os dias por isso, para que a obra de semeadura do livro possa frutificar com pessoas que vão lê-lo, vão abrir a Bíblia e vão conhecer essa mensagem importante para os nossos dias. Lição 13, já estamos encerrando então o trimestre e é importante que você tenha a sua lição para o próximo trimestre. Lição dos jovens terá esse tema aqui, olha só que bonito, que capa bonita e que tema interessante, as parábolas de Jesus, com o subtítulo histórias que transformam. Muito boa essa lição. E a lição de adultos vai tratar do livro de Marcos, do evangelho de Marcos, olha só que tema importante, no próximo trimestre então, após Marcos, teremos João, temos livros fantásticos, os evangelhos que falam de Jesus. Então aproveite esse próximo trimestre ao estudar a sua lição de adultos para se aproximar mais de Jesus, para ter uma comunhão mais íntima com ele e se aprofundar no estudo do evangelho de Marcos. Ok? E na lição de jovens, de alguma forma também teremos ali um contato com Jesus, com as parábolas. Estude a lição, não perca essa oportunidade. Nós temos ainda liberdade, condições de fazer isso. Então não percamos tempo. Vamos dedicar à Bíblia o nosso melhor tempo. Ok? Vamos então à recapitulação da lição dessa semana. Lição 13, que tem como título O Triunfo do Amor de Deus. E eu gostei de novo dessa ilustração, achei bem interessante. Ali mostra o indivíduo já atravessou a era de trevas, de escuridão do pecado, e já está ali contemplando o raiar da eternidade. Por isso que o relógio passou um pouquinho da meia-noite, que é o símbolo da volta de Jesus, do fim de tudo, né? Então ele já está desfrutando ali dos primeiros momentos da eternidade com Deus, um reino de paz, de luz, de justiça eternos. O verso principal da lição, Apocalipse 21, 3 e 4. Enquanto você procura na Bíblia, já aproveito para pedir que você se inscreva no canal. Se não fez isso ainda, acione o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos, novos conteúdos, e compartilhe os conteúdos aqui do canal também, se você os julgar relevantes. Comente aqui abaixo do vídeo. Tudo isso faz com que o YouTube perceba que esses vídeos aqui têm relevância, e aí acaba distribuindo para mais pessoas, tá bom? Vá lá, se inscreva, compartilhe, curta, comente, tudo isso é importante. Apocalipse 21, 3 e 4 diz assim, Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será Deus o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Só esse texto aqui já daria para a gente ficar aqui por muito tempo conversando, analisando e orando, porque é uma promessa maravilhosa, né? Eu gosto do fato de João ter colocado aqui Deus mesmo, porque a promessa de Deus é que ele estará conosco, não viveremos num local e Deus no outro. A Nova Jerusalém, como veremos daqui a pouco, vai pousar aqui na terra, o Monte das Oliveiras vai se abrir, vai formar ali uma grande planície, e a Nova Jerusalém pousa na terra, um local tão significativo, né? Dali Jesus orou por Jerusalém, ali Jesus suou sangue, ali Jesus esteve tantas vezes em oração. Então ali, ali bem perto também do local da crucificação, será a capital da Nova Terra. E Deus habitará ali, o trono dele está nessa santa cidade, Nova Jerusalém, dentro do santuário da Jerusalém Celestial. Portanto, a terra será a capital do universo. Nós, que hoje vivemos num mundo humilhado pelo pecado, afetado pelas consequências do pecado, teremos a honra de um dia habitar a capital do universo. Que coisa maravilhosa! E por isso que eu gosto do fato de que João colocou ali, Deus mesmo, em pessoa, estará com eles. E vai enxugar dos olhos toda lágrima, não haverá mais tristeza, morte, pranto, luto, despedidas, tudo isso aí ficará no passado, porque eis que crio novas coisas, diz Deus, né? Eis que faço novas todas as coisas, é a promessa de Deus. Na lição de domingo, esperança no tempo de angústia. É fato que haverá uma angústia como nunca houve, como está predito em Apocalipse, em Daniel. Aliás, Daniel 12, né? Ele já começa dizendo que haverá uma angústia, mas que nesse tempo, Miguel se levantará para defender o seu povo, o grande príncipe. Tem pessoas que não entendem a nossa crença de que Miguel é Jesus, e acham que nós estamos rebaixando Jesus. Ah, os adventistas entendem que Jesus é uma criatura, porque o comparam a um anjo. Ora, nós também chamamos Jesus, a Bíblia chama Jesus de o filho do homem. Com isso está então rebaixando Jesus, dizendo que ele é apenas um ser humano, que ele não é eterno, claro que não, são apenas títulos que foram dados a Cristo para que nós pudéssemos entender melhor facetas de seu caráter, de sua pessoa. Jesus é o leão da tribo de Judá, ele não é um animal, né? Ele também é um cordeiro, mas ele não é um animal. Jesus é simbolicamente um cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é a rosa de sarom, ele não é uma planta, né? Concorda comigo? Jesus é a porta, Jesus é o pão da vida, Jesus é tanta coisa, são tantos termos, tantas expressões, nomes, para a gente entender um pouco mais profundamente quem é esse maravilhoso Deus. Jesus é o alfa e o ômega, Jesus é o pai da eternidade. Nós, adventistas, cremos sim que Jesus é eterno, tanto quanto o pai e o Espírito Santo. Nunca houve um tempo em que Jesus não existisse, mas ele é Miguel, porque Miguel quer dizer aquele que é como Deus. Miguel é aquele que ressuscita os mortos, lá em 1ª 3ª licença, capítulo 4. Miguel é o vencedor, lá em Daniel, Daniel capítulo 10, é aquele que derrota Satanás. Quando aparece um contexto de batalha, Jesus vem como Miguel, o príncipe, o defensor, aquele que em Judas ressuscita o corpo de Moisés, enfim. É muito claro isso, e dizer que Miguel é apenas um anjo, isso sim é uma heresia. Isso sim é não compreender esse título que pertence a Jesus. E é dito em Daniel 12, 1, que Miguel, esse Deus maravilhoso, Jesus, virá em socorro daqueles que estarão sendo perseguidos, que estarão vivendo um tempo de angústia muito intensa. O fim do tempo da graça para o ser humano será seguido por um tempo de angústia, como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Apocalipse 16 descreve as sete últimas pragas que serão derramadas sobre o mundo ímpio, mas, assim como aconteceu no caso das pragas que caíram no Egito, os fiéis serão protegidos delas. Ou seja, as pragas, as últimas pragas que cairão neste mundo como um juízo de Deus, não atingirão os salvos. Temos uma promessa. Naquele tempo o povo de Deus será salvo. Todo aquele que for achado escrito no livro. É Daniel 12, 1. Isso deve ser uma referência ao livro da vida, que está em Filipenses 4, 3, Apocalipse 3, 8 e outros textos mais. Se permanecermos fiéis a Jesus, nossos nomes não serão apagados do livro da vida. Apocalipse 3, verso 5. Temos aqui outras passagens que falam de comunhão com Jesus. A preparação pra volta dele, pro tempo de angústia, não é outra, senão manter nossa vida em íntima comunhão com Jesus. É orar todos os dias. Aliás, como diz lá, texta do licenças, né, Paulo diz, orar sem cessar. Orar o tempo todo. Estar em comunhão íntima com Jesus o tempo todo, por meio da leitura da Bíblia. Religião não é apenas uma questão de emoções, é uma questão de razão também. Não podemos apenas dizer que somos cristãos e sentir de alguma forma isso, mas precisamos ter um lastro, uma base, uma fundamentação na palavra de Deus, que é a revelação dele pra nós. Então precisamos ler a Bíblia, precisamos orar mais, precisamos ser missionários, porque envolvidos na missão, estamos em comunhão íntima com Deus. Precisamos frequentar os cultos na igreja, ali estão pessoas que não são perfeitas, como nós também não somos, mas que estão buscando a Deus, pessoas que estão ali em busca de alimento espiritual, e na igreja Deus também se revela em comunidade. Então nós precisamos manter essa comunhão íntima com Deus, enquanto ainda temos liberdade pra isso, enquanto ainda temos comunhão, condições pra isso, a fim de que quando chegar esse tempo de angústia, estejamos fortalecidos, estejamos com a nossa fé bem fundamentada, e aí enfrentaremos aquilo que virá. Aí tem aqui Salmos 27, Salmo 91, aqueles textos tão bonitos, que Deus é nosso refúgio, Deus é nossa fortaleza, a promessa de Apocalipse, de que eu te guardaria o tempo de angústia, que há de vir sobre todo mundo, o tempo de provação, Deus é um esconderijo, o esconderijo do Altíssimo, são textos muito preciosos. Há algumas pessoas que têm compreendido de forma errada a ideia de passar pelo tempo de angústia sem um mediador. Sim, porque o santuário celestial, você lembra do texto, vai ser encheido de fumaça, quem é santo continua na santidade, quem é ímpio continua nos seus pecados, antes da volta de Jesus, os casos serão decididos, e não haverá mais interseção. Isso quer dizer que nós seremos super-homens e super-mulheres, que vamos resistir a tudo ali no tempo de angústia? Veja, Jesus cessará a sua mediação no santuário do céu, quando todos tomarem a decisão final a favor ou contra ele. Mas isso não significa, que estaremos sozinhos durante esse tempo, confiando em nossa própria força. Jesus nos assegurou, que estará conosco para sempre, até o fim, Mateus 28, 20, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então até o fim, Jesus estará conosco, ainda mais nesse tempo de maior provação, de maior dificuldade, de maior luta espiritual. Aliás, se você estiver passando pelo tempo de angústia, talvez você não vá se lembrar disso que eu vou dizer agora, mas é para se alegrar, porque se você está passando por isso, você está salvo. Os ímpios não estarão nem aí, para a sua condição espiritual, se perderem ou não a salvação. Mas os salvos é que estarão passando pela angústia, de saber se estão realmente prontos para tudo o que virá, se vão subir com Jesus quando ele voltar, porque saberão também que falta pouquinho tempo para ele voltar, porque estão passando justamente pela angústia, e as pragas estarão também caindo. Jesus nos assegurou de que estará conosco para sempre. Durante o tempo de angústia, nossa fé se fortalecerá, e nosso anseio pela eternidade aumentará, de modo que nosso único desejo será viver com Jesus para sempre. Será que os salvos não pecarão porque se tornaram impecáveis? Essa possibilidade não mais existe para eles. Veja, isso de nós não termos mais natureza pecaminosa, só vai acontecer com a glorificação. Quando Jesus voltar e nos revestir de imortalidade e de incorruptibilidade, nós ganharemos, num piscar de olhos, se estivermos vivos nessa ocasião, porque os mortos já vão ressuscitar na condição de corpos glorificados, nós ganharemos também um corpo glorificado, incontaminado e não mais relacionado com o pecado. Só que passar pelo tempo de angústia, ver as pragas caindo, estar em íntima comunhão com Deus, será um momento tão especial que, creio que, pecar será a última coisa que passará pela cabeça dos salvos, cometer atos pecaminosos. A comunhão vai ser tão intensa, e o mundo todo mostrando para essas pessoas que o fim está próximo, que realmente elas estarão vivendo um grau de santidade muito profundo, muito especial de comunhão com Deus. E quando você está agarrado à mão de Jesus, quando você está em íntima comunhão com Jesus, você não consegue cometer atos pecaminosos, embora seja uma pessoa pecadora, embora deverá ser um pecador até a glorificação. Pecado e Jesus não permanecem no mesmo ambiente. Jesus, o Espírito Santo, habitando em nós, ele expulsa as atitudes pecaminosas, ele nos dá a santidade prometida na palavra de Deus. Uma vida de pureza, uma vida de consagração. Então não esqueça disso, Jesus estará com você sempre, até o fim, especialmente nessa hora de maior aprovação que há de vir sobre a terra. Segunda-feira, esperança no breve retorno de Jesus. Então é dito aqui que os textos são clássicos, João 14, 1 a 3, Tito 2, 11 a 14. Jesus prometeu que ele vai voltar. Ele não brinca, ele não estaria brincando com uma coisa tão séria. E ele nunca mentiu. E ele disse, não fique com o coração turbado, pesaroso, pesado, não fiquem desanimados. Eu vou, mas voltarei. Não deixarei vocês órfãos. Uma vez em cada 25 versos, o Novo Testamento fala da volta de Jesus. Deus cuidou de enfatizar bastante esse assunto na Bíblia. Quando os dias forem escuros e as leis opressivas da união da igreja com o Estado ameaçarem a vida, a promessa da segunda vinda de Cristo encherá nosso coração com a bendita esperança que tem inspirado o povo fiel de Deus em todas as gerações. Estamos vendo já alguns vislumbres dessa reaproximação entre igreja e Estado postei aqui no meu canal e no meu blog a respeito de leis que estão procurando aprovar lá em Louisiana, no Texas, também nos Estados Unidos, para colocar os 10 mandamentos ali afixados em salas de aula, talvez em repartições públicas. Pode parecer, à primeira vista, uma coisa boa, né? Exaltar a lei de Deus, mas lembremos-nos de que a lei que estarão exaltando ali tem que ver com o domingo, né? E isso de impor por lei uma obediência é um caminho perigoso, né? A reaproximação está da igreja. Quando isso acontece, grupos minoritários que não concordam com esse ou aquele aspecto dessa imposição sofrem, acabam sendo perseguidos. Eu vi também, recentemente, uma notícia de que lá na Grécia haverá, possivelmente, uma lei obrigando as pessoas a trabalharem seis dias por semana e tendo apenas um dia para repousar. Qual será, né? Sempre é o domingo. E se a obrigação será de trabalhar seis dias e até poderão usar argumentos bíblicos para isso, porque a lei diz, né? Seis dias trabalharás. Então, aqueles que guardam outro dia, o sábado, terão de novo aí problemas, né? Sofrerão sanções. Mas, a preocupação deles não é com os homens, não é com as perdas, e sim com a fidelidade. Ser fiel à palavra de Deus, não aquilo que os homens dizem. É como diz Atos 5,29, né? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aqui também, a lição de segunda mostra o contraste entre aqueles que estavam preparados para a volta de Jesus e os que não estavam, aqueles que rejeitaram todas as ofertas de salvação. Os salvos vão dizer, este é o Senhor, o Deus e quem esperávamos na sua salvação nos alegraremos. Eles estavam aguardando já a volta de Jesus, preparados e felizes. Já os outros vão pedir que as montanhas e as pedras caiam sobre eles e os escondam porque estão com vergonha, com medo, porque sabiam o que aconteceria e não deram ouvidos, não se prepararam, rejeitaram a salvação. Só se perderá finalmente aqueles que rejeitarem só se perderão finalmente aqueles que rejeitarem completamente todos os chamados, todas as oportunidades que Deus lhes concedeu. E aí é dito que os salvos vão cantar o Cântico de Moisés e do Cordeiro, participarão das bodas do Cordeiro, essa união final de Jesus com a sua igreja, o seu povo redimido. O Cântico de Moisés e do Cordeiro, o Cântico de uma experiência que só eles terão porque passaram por tudo isso e poderão então louvar a Deus eternamente pela salvação. Terça-feira, milênio, e aí Apocalipse 20, o texto principal aqui diz tudo. Tenho aqui no meu canal já vídeos que falam sobre esse assunto, sobre Apocalipse 20, sobre o milênio bíblico. Após a volta de Jesus, você já sabe, começa então o período de mil anos, João no capítulo 5, nos versos 28 e 29 de seu evangelho, ele fala disso, que haverá, vem o dia, ou seja, está no futuro ainda, vem o dia que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz de Deus. Uns sairão para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da condenação. E aí o mesmo João aqui no Apocalipse retoma o assunto e explica que entre uma ressurreição, a da vida, e a outra ressurreição, a da condenação, passam-se mil anos. Durante esses mil anos, os ímpios permanecem mortos aqui na terra. A Bíblia é muito clara em dizer que na volta de Jesus os salvos são levados e os ímpios ficam mortos aqui na terra. Os que já estavam mortos não sabem nem o que aconteceu. Os que estavam vivos são destruídos pela glória de Deus. Não receberam o corpo incontaminado, glorificado, capaz de suportar a glória de Deus e por isso morrem e permanecem mortos por mil anos. Só ficam aqui vivos e conscientes Satanás e seus anjos. É quando o Apocalipse se fala da prisão de Satanás no abismo. Abismo é uma palavra que na Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, ele tem o mesmo sentido de terra na criação, ou seja, quando a terra era sem forma e vazia, quando a terra foi modelada por Deus para receber vida. Na condição anterior, era uma terra desolada, vazia, sem vida. A terra estará de novo na sua forma desolada e vazia por ocasião do milênio, porque na volta de Jesus haverá terremotos, destruição, os elementos se queimarão, como diz Pedro. Então, isso acontece também, especialmente depois do milênio, quando haverá, então, a destruição final da terra para ser recriada de acordo com os planos de Deus de nos devolver o Éden restaurado. Então, durante o milênio, só ficam aqui os anjos maus, Satanás, presos, acorrentados, Satanás, no sentido de que ele ficará preso pelas circunstâncias, não haverá quem tentar, não haverá o que fazer nesses mil anos, já é um pré-inferno, digamos assim, para ele, mil anos refletindo sobre o que fez, sobre as misérias que trouxe à terra e seus anjos ali com ele, condenados. Bem, aí nós temos textos que falam dessa condição, Jeremias 4, por exemplo, de 3 a 26, que fala de um momento em que não haverá nem pássaros no céu, haverá trevas e seres humanos não haverá na terra, isso nunca aconteceu, então só pode ser uma descrição do milênio, quando realmente todos os humanos estiverem mortos, a vida na terra estiver destruída e, como eu disse, somente os anjos maus ali, nesse mundo desolado. Quarta-feira, o juízo do milênio, então aqui ela nos lembra, o tema nos lembra de que haverá um juízo de comprovação no milênio, não de determinação de destinos e casos, porque antes da volta de Jesus, já houve um juízo chamado pré-advento ou juízo investigativo, porque quando Jesus vem, ele traz o galardão, ele traz a recompensa, vida eterna para os salvos ou morte eterna, que será depois aplicada finalmente após o milênio, mas a sentença está dada, para os ímpios. Se o galardão, a recompensa já é dada por ocasião da volta de Jesus, isso quer dizer que houve um julgamento anterior à volta de Jesus, é isso que chamamos de julgamento pré-advento, antes da volta de Cristo ou juízo investigativo. Então as pessoas são julgadas, os salvos já são tidos como redimidos, são levados para o céu, foram salvos pelo sangue de Cristo e durante o milênio eles têm acesso aos registros. Isso não precisa, não existe para Deus, Deus é onisciente, sabe tudo, ele poderia até dizer assim, eu sou Deus, eu julguei, pronto, aceitem o veredito, mas Deus é tão transparente, tão bondoso, tão humilde, eu diria até, que ele vai se colocar à disposição, vai colocar os registros que os anjos fizeram, não sabemos que tecnologia é essa que foi empregada, se livros realmente, literalmente, ou se algum registro tipo de informática, não sei, enfim, há registros no céu e esses registros serão abertos e aí as pessoas terão acesso, saberão porque alguns não estão lá, saberão porque pessoas que pareciam ser tão consagradas, pessoas de Deus, ficaram fora do céu porque na verdade eram hipócritas, eram mentirosas, eram más e, como se diz, haverá três surpresas quando chegarmos ao céu, a primeira é nós estarmos lá, porque não merecemos, mas estaremos lá pelo sangue de Cristo, a segunda é, porque algumas pessoas que nós conhecemos não estarão lá e outras surpresas serão porque essa, aquela e aquela outra pessoa estarão lá, pense no encontro de Paulo com Estevão, Estevão morreu antes de saber que Paulo se converteu, será uma grande surpresa, pense no encontro de Manassés com Isaías, o rei Manassés mandou matar Isaías o profeta, mas depois se converteu, então haverá muitas surpresas desse tipo lá e muitas dúvidas serão esclarecidas durante esses mil anos em que os salvos estiverem no céu com Deus e com os redimidos de todos os tempos, serão momentos muito especiais, o início já da eternidade ali nesse milênio celestial, no fim do milênio os ímpios serão ressuscitados para enfrentar o juízo e receber a sua recompensa final, aí sim, a terceira fase do juízo é o juízo de execução, quando os ímpios, Satanás, seus anjos serão finalmente destruídos, é o que o Apocalipse chama de segunda morte e é o que Jesus chama de morte de fogo que é capaz de consumir corpo, alma, espírito, ou seja, no sentido de totalidade acaba, não fica para sempre ali queimando, é uma destruição final, os santos viverão e reinarão com Cristo na nova Jerusalém durante o milênio, então no fim dos mil anos a cidade descerá até a terra junto com Deus, Jesus, os anjos e todos os redimidos, todos estarão presentes para a batalha final no grande conflito, o pecado estará prestes a ser erradicado de uma vez por todas e ele é finalmente erradicado quando dá a destruição, quinta-feira fala disso, as duas eternidades, morte eterna ou vida eterna, para solucionar definitivamente o problema do pecado, todos devem ser convencidos de que Deus é justo, finalmente, todo o joelho se dobrará e reconhecerá a justiça divina no grande conflito, até mesmo Satanás e seus anjos reconhecerão que nunca houve justificativa para a rebelião, veja, Satanás não vai se dobrar e os ímpios também se ajoelharem porque reconhecem que estão arrependidos, não, eles apenas reconhecem que Deus é justo e tudo ficará realmente esclarecido, eles terão certamente a lembrança de tudo o que fizeram de errado, das oportunidades perdidas, dos convites de Deus para a salvação, porque nós não cremos na predestinação calvinista, nós cremos na liberdade de escolha, no livre-arbítrio, então as pessoas tiveram liberdade de escolher sim seu caminho, a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que, das pessoas que puderam escolher, escolham hoje a quem vocês querem servir, se aos deuses de vossos pais ou se ao Deus verdadeiro, apelou Josué, Deus diz, eu proponho a vocês a vida e a morte, escolham, pois, a vida para que vivam, então a liberdade de escolha é algo muito clara, é algo que Deus valoriza, o livre-arbítrio, então as pessoas que estiverem perdidas vão se lembrar certamente de todas as oportunidades perdidas, desperdiçadas por negarem os apelos do Espírito Santo, então todo ímpio, diz Ellen White aqui no Grande Conflito, todo mundo ímpio está em julgamento perante o tribunal de Deus, acusado de alta traição contra o governo do céu, não há ninguém para pleitear sua causa, estão sem culpa, ou sem desculpa, melhor dizendo, e a sentença de morte eterna é pronunciada contra eles, e aí a lição termina explicando aqui a questão do lago de fogo, que o para sempre ou eterno não é a duração do tempo do fogo, mas as consequências dele, Deus não é um torturador eterno, mantendo pessoas queimando para sempre ali no lago de fogo por bilhões e bilhões de anos, por terem vivido uma vida de algumas décadas de pecado, a sentença final para as pessoas é morte eterna, que é o oposto de vida eterna, você pode também procurar aqui meu canal, no buscador, a palavra inferno, e você vai encontrar ali algumas explicações sobre esse dogma que não é bíblico, que na verdade é satânico, porque ele atenta contra o próprio caráter de Deus, a bíblia fala em destruição final, Malaquias diz que os ímpios se farão como cinzas debaixo dos pés dos salvos, então o tempo todo a bíblia fala de aniquilação, por isso nós somos aniquilacionistas, nós cremos que o mal não vai continuar existindo, não é o que diz Apocalipse 21, que não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, se houvesse um inferno a queimar debaixo dos pés dos ímpios, com pessoas ali agonizando, haveria dor, clamor, sofrimento, não é isso que Deus quer, obviamente, e a lição de sexta-feira termina aqui com aqueles últimos parágrafos do livro Grande Conflito, que são realmente maravilhosos, fala da condição dos salvos, todas as habilidades se desenvolverão e todas as capacidades serão ampliadas cada vez mais e mais, e quanto mais nós aprendermos, mais nós nos desenvolvermos, mais nós amaremos o nosso Deus, e o último parágrafo que é o parágrafo de ouro do Grande Conflito, do livro Grande Conflito, termina justamente assim, O grande conflito terminou, pecado e pecadores não mais existem, o universo inteiro está purificado, uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação, daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria, por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Amém. Louvado seja Deus. esse é o futuro que nos aguarda, desde que hoje escolhamos viver com Deus e aceitar seu plano de salvação. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado por mais essa lição da Escola Sabatina que nos fez recordar assuntos tão importantes e principalmente apelou ao nosso preparo espiritual, a nossa comunhão contigo para estarmos preparados para os últimos eventos da Terra. Pai querido, abençoa esse meu amigo, essa minha amiga que tem acompanhado aqui os vídeos do canal, essas recapitulações que faço toda semana da lição, que essas pessoas que me ouvem sejam grandemente abençoadas e sintam o desejo de estar preparadas para a volta de Jesus. Abençoa também o estudo da próxima lição sobre Marcos e sobre as parábolas, que nós sejamos abençoados, alimentados com esses conteúdos que virão. Eu oro e te agradeço tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.